E assim, ao que parece, os dirigentes do Flamengo, com toda essa situação, tomaram vergonha na cara. E até que, enfim, vão começar a se mobilizar para dar ao torcedor do Flamengo aquilo que o torcedor do Flamengo merece. Um estádio com a mesma capacidade que tem o Maracanã. Fala, meus camaradas e minhas camaradas. Beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. No canal Flazueiro eu estou chegando com tudo na manhã desta terça-feira e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do nosso Flamengo para você. Fim da linha entre Flamengo e Maracanã e dirigentes do Flamengo podem aí rumar para a construção do estádio próprio. Vou falar sobre isso, vou falar também sobre um negócio fechado no Mengão, vou falar sobre Arturo Vidal, que está cada vez mais distante do rubro negro mais querido do Brasil e do mundo. Vou trazer detalhes sobre a chegada do Flamengo aqui em Bogotá na noite de ontem e vou deixar vocês, é claro, por dentro de tudo que está rolando e acontecendo no clube de regatas do Flamengo. Nosso amor, o clube mais querido do Brasil e do mundo. Mas antes de qualquer coisa, pessoal, humildemente eu queria pedir, nós estamos aqui em Bogotá fazendo toda a cobertura do Flamengo nessa Libertadores. O Flamengo chegou ontem, treina hoje, viaja hoje inclusive para Ibagué, onde vai chegar em Ibagué no começo da noite de hoje para jogar amanhã com o do Deporto Lima. Nós estamos fazendo essa cobertura para vocês aqui, então eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, botão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, porque o teu like ajuda e muito no nosso trabalho, teu like ajuda e muito no nosso crescimento. E como eu sempre digo, galera, é muito importante para nós, então se você não é inscrito no canal, botão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like e vamos às notícias do Flamengo. Eu tenho muita coisa para falar com vocês e eu queria começar o vídeo já falando sobre um negócio fechado. Isso porque o Flamengo contratou o atacante Wallace Souza, ele tem 17 anos, é da geração 2005 e ele vem da ferroviária de São Paulo. Ele foi encontrado pelo departamento de scout do Flamengo, ele vinha se destacando no campeonato paulista de base e o Flamengo foi lá e acertou a sua contratação. Alguns outros clubes, como o Atlético Paranaense e São Paulo, também estavam interessados na contratação desse garoto. Ele assina com o Flamengo um contrato profissional de 3 anos e aí a gente torce muito para que ele dê certo, para que ele consiga aí chegar aqui no Flamengo e ter sucesso no rubro negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo. Tudo de bom para você Wallace, que Deus te abençoe muito aqui no Mengão. Falando agora sobre Arturo Vidal, a situação galera é a seguinte, tem muito torcedor me perguntando, ô Flazueiro, quando é que o Vidal vem para o Flamengo? Como é que vai se resolver essa novela Vidal? Quando é que essa novela vai acabar? Bom, deixa eu dar a informação que saiu lá na Turquia, que o Galatasaray fez uma proposta por Vidal. Um contrato anual com 3 milhões de euros por ano. Então assim, o Galatasaray oferece ao Vidal um ano de contrato, podendo ser renovado por mais um, pagando a ele 3 milhões de euros por ano. 3 milhões de euros hoje, 3 vezes 5, 15. Dá aí mais ou menos 15 milhões de reais por ano. Daria 1 milhão e pouquinho por mês. É mais ou menos o que o Flamengo ofereceu para ele de salário. Vou explicar a vocês o que está acontecendo com o Vidal. O Flamengo já sabe do Vidal, o Vidal já sabe do Flamengo. Só que o Vidal ainda não rompeu o contrato dele com a Inter de Milão. E sem ele romper o contrato com a Inter de Milão, o Flamengo não pode assinar o contrato com ele. Gente, é assim que as coisas acontecem. O Flamengo não pode fazer absolutamente nada. Isso mesmo, absolutamente nada o Flamengo pode fazer com o Vidal sem que ele, primeiro, ele tenha que tomar a atitude de ir lá e romper o contrato de vez com a Inter de Milão. A atitude tem que partir dele. Então assim, o contrato dele com o Flamengo, para sair, ele tem que romper lá com a Inter de Milão. Então o Flamengo já está sabendo, o Flamengo sabe que tem clube no mundo se movimentando para contratar o jogador. Mas espera o final das férias europeias para ele ir lá e na Itália e resolver essa situação com a Inter de Milão. Tá certo? Bom, falar sobre o Flamengo que chegou aqui ontem com 23 jogadores. O Flamengo passa por um susto muito grande. A gente está com 7 jogadores, na verdade, que testaram positivo. Só para esclarecer aqui, a Isabelle ontem trouxe a informação que o Rodrigo Caio não testou positivo. Ele sentiu dores e daí o Departamento Médico do Flamengo decidiu poupar o jogador. O Flamengo veio aqui para Bogotá com Santos, Hugo, Cauã, Matheuzinho, Rodinei... Cauã não, né? Santos, Hugo, Matheuzinho, Rodinei, Léo Pereira, Pablo, Gustavo Henrique, Davi Luiz. Felipe Luiz, Ayrton Lucas, Diego Ribas, Thiago Maia, Matheus França, Andrias Pereira, Arrascaeta, Lázaro, Vitinho, Everton Ribeiro, Marinho, Vitor Hugo, Pedro e Gabigol. Foi esse os jogadores, 23 jogadores que vieram, 22 jogadores que vieram aqui para Bogotá. O Flamengo treina agora 10 horas da manhã e aí viaja na parte da tarde de ônibus até Ibagué. Muita gente me perguntando, eu falava, zoeiro, por que o Flamengo vai viajar de ônibus e não de avião se lá tem aeroporto? Gente, lá os aeroportos não aceitam que pose os aviões que o Flamengo voa. São aviões grandes, são boings e tal. E o Flamengo não quis colocar muito em risco em voar um avião pequeno. Então, eles preferiram ir de ônibus. Foi assim a logística que foi montada até porque facilita a volta. Que acabou o jogo, entra no ônibus e já pode voltar aqui para Bogotá, tá certo? Só para explicar a vocês por que o Flamengo não foi de avião para Ibagué. Vai de ônibus viajar aí hoje algo em torno de 4 horas até a cidade aqui no interior da Colômbia. O Flamengo hoje vai fazer um novo teste nos jogadores. Vou explicar a vocês isso também. Jogadores que ficaram no Brasil, esses 7 jogadores aí que testaram positivo, vão fazer hoje um novo teste. Caso o teste deles dê negativo, vai se entender que o que aconteceu ontem foi um falso positivo. E aí, já tem um jato já fretado, um esquema para trazer esses jogadores aqui para Bogotá ou direto para Ibagué, já para se juntar à delegação rubro-negra. Beleza? Bom, vamos mudar o assunto aqui agora. Vamos falar sobre a situação do Flamengo largar o Maracanã e partir para o estádio próprio. Deixa eu perguntar uma coisa a você. Você, torcedor rubro-negra, que assiste o nosso canal, você é a favor ou você é contra a construção do estádio próprio? Coloca nos comentários. Por que você está falando isso, Flazueiro? Eu vou explicar. O negócio é o seguinte. Agora, o caldo, ele entornou de vez. Ontem, a Justiça deu vantagem ao Vasco e o Vasco está liberado para jogar no dia 3 contra o Sport no Maracanã. O Vasco pediu para jogar, o consórcio de Maracanã, que é Flamengo Fluminense e Maracanã, negou o pedido do Vasco. O Vasco foi à Justiça. E a Justiça falou, olha, o Maracanã é do governo, então ele não é nem do Flamengo e nem do Fluminense. Uma injustiça muito grande. Porque o Flamengo pegou o Maracanã, o Maracanã estava largado às traças. O Maracanã tinha um monte de cadeira quebrada. O Maracanã estava largado, tanto Maracanã como Maracanãzinho. Estavam largados às traças. Flamengo pegou, Flamengo cuidou, Flamengo arrumou, Flamengo deixou no jeito. Flamengo manda os seus jogos lá. Flamengo mantém a vida do estádio. Isso porque, imagina o Maracanã sem Flamengo. Ia ser muito ruim, porque o estádio não é autossustentável. O estádio, ele não consegue se... Essa é a realidade. O Maracanã, gente, ele não consegue se sustentar. Ele não consegue se sustentar. Então, assim, o estádio é autossustentável. O estádio, ele se sustenta sozinho. Ele consegue ali se sustentar sozinho. E aí o Flamengo fez todo o trabalho. Agora que o Maracanã está legal, o Vasco, que está fazendo uma campanha mais ou menos na Série B, está com fogo de ficar jogando lá toda hora. O Flamengo disse que não ia. O Vasco foi até a Justiça e a Justiça falou que vai. Landim tem uma reunião marcada quinta-feira com o Eduardo Paes para começar a alinhar a construção do novo estádio. E a ideia da diretoria é que esse novo estádio, ele saindo, ele tem a mesma capacidade de torcedores que cabem no Maracanã. E é isso. Eu acho que, mano, não tem muito o que fazer. Aquilo que não tem dono não é de ninguém. É como o Maracanã, não tem dono. Então ele não é de ninguém. Todo mundo chega lá e joga a hora que quer. O Flamengo com o estádio próprio, acabou. Resolve o problema. E tem que ser assim mesmo. Quero saber de você. Você é a favor ou contra o Mengão ter o seu próprio estádio? Coloca, por favor, nos comentários. Bom, galera, hoje à tarde eu vou partir para Ibagué. Vou fazer a cobertura da chegada do Flamengo lá também. Vou mostrar tudo a vocês. Vou deixar vocês por dentro de tudo. E vou estar sempre atualizando vocês, está certo? Não é inscrito no canal? Botão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação. Deixa o teu like, porque o teu like ajuda demais o nosso trabalho. Teu like ajuda demais o nosso crescimento. Muito obrigado por tudo. Valeu, rapaziada. Tamo junto. E é nóis.